O tema de hoje é a Revolução Farroupilha. Essa fabulação literária que foi fabricada 100 anos depois dos reais acontecimentos, mas que pelo menos provou pro mundo inteiro que gaúcho é tudo macho. Eu sou o Eduardo Bueno e tô aqui pra falar sobre mais um assunto que com certeza não vai cair no Enem. A não ser, é claro, que caia na prova de literatura, porque em história não vai cair a Revolução Farroupilha. Mas a verdade é que quem conta edita. Aquele que escreve sobre o passado acaba revelando mais sobre o presente no qual ele escreveu do que sobre o passado que ele quer retratar. E esse é o caso exemplar da Revolução Farroupilha. Eu sei que a gauchada vai ficar brava e tal, mas eu sou gaúcho, cara, então se eu quiser falar mal de gaúcho, eu falo mal de gaúcho. Quem não vai falar mal de gaúcho é essa gentalha paulista, carioca, nordestino, cara do norte, esses que fiquem quietos. Agora eu sou gaúcho, vou falar mal de gaúcho. Não é falar mal de gaúcho, é piada, né. Mas a verdade é o seguinte. É muito estranho que, por exemplo, hoje em Porto Alegre, no dia 20 de setembro, foi novinho de setembro, né. O limiar da humanidade. A humanidade se inicia, todo mundo sabe, no dia 20 de setembro de 1835. E no dia 20 de setembro, que é a data nacional gaúcha, né, em Porto Alegre, há uma super festa, se inicia a Semana Farroupilha, né. E é uma incongruência absurda. Porque Porto Alegre sempre ficou contra os farrapos. Os farrapos, os rebeldes, revolucionários, supostamente separatistas e republicanos, que deflagraram a chamada Revolução Farroupilha, em 1835, eles nunca conseguiram conquistar o apoio das cidades gaúchas, das grandes cidades. Porto Alegre, especialmente a capital, que é chamada até hoje a leal e valorosa cidade de Porto Alegre. De onde é que vem esse título? Vem do Dom Pedro II, que deu esse título a Porto Alegre, por ela ter sempre resistido ao assédio, à tentativa de invasão dos farrapos. Pelotas e Rio Grande, a mesma coisa. Os farrapos ficaram circunscritos a metade sul do Rio Grande do Sul, não por acaso, ainda hoje, a menos desenvolvida do Estado, e tiveram a sua capital em Piratini, na República do Piratini, né. E, cara, todos os episódios envolvendo as visões que se tem da Revolução Farroupilha foram forjados, foram fabricados por uma memória, por uma fabricação da história, que é legal, porque deu ao gaúcho uma identidade, porque deu ao gaúcho uma certa revolta contra o rapinismo da corte, né, porque o Rio Grande do Sul realmente era prejudicado pela corte no Rio de Janeiro. Tanto é que é o seguinte, na verdade, a Revolução Farroupilha é quase uma revolta tributária. Por quê? Porque o charque produzido no Rio Grande do Sul pagava 25% de imposto quando chegava no Rio de Janeiro. E o charque uruguaio, que além de tudo era melhor, pagava 4% de imposto. Então os estancieiros gaúchos se revoltaram, tentaram uma composição, tentaram um acordo no cenário, não conseguiram e só então declararam guerra, né. Virou uma guerra, declararam uma revolta, que acabou virando uma guerra, que durou 3.466 dias. Foi a mais longa de todas as várias revoltas provinciais, como se chamam, né, as revoltas que eclodiram durante o período da regência, né, porque o Dom Pedro I abdicou em 1831 e só em 1840, quando o Dom Pedro II, aliás, inconstitucionalmente assume a chefia do império, estouraram várias revoltas pelo Brasil inteiro. Balaiada, Sabinada, Cabanagem, Praieira, que inclusive veio depois, e a Farroupilha. A mais longa foi a Farroupilha, a mais sangrenta, de certa forma... Não, não foi a mais sangrenta. Não foi a mais sangrenta! Morreram 3 mil pessoas contra 30 mil pessoas que morreram na balaiada, entendeu? E foi uma revolta liderada por estancieiros. Não foi uma guerra com o ideal. Não foi uma revolta libertária. Eles em nenhum momento, de fato, prometeram a libertação, o fim da escravidão. E eles viraram republicanos quase que por acaso. Agora, o que interessa é que essa visão que nós temos da Revolução Farroupilha e que se cultua até hoje da Revolução Farroupilha foi uma versão que se inicia quando o partido republicano rio-jandense, o PRR, começa a articular politicamente um movimento pra ajudar na derrubada do império. Isso em 1880. O império acabaria caindo em 1889 com a proclamação da república e os gaúchos tiveram muito a ver com isso. E em 1930, quando esse positivismo caudilista gaúcho chega ao poder no Brasil com Getúlio Vargas, ele faz renascer a memória dos grandes heróis farroupilhas, o Bento Gonçalves, especialmente o Bento Gonçalves e também o Garibaldi, que é italiano, que era realmente um revolucionário carbonário italiano. E resgata a memória desses caras e cria com a ajuda de escritores e de folcloristas e de autores literários essa memória farroupilha que o Rio Grande do Sul hoje tanto cultua. É legal que o Rio Grande do Sul cultua essa imagem e é legal que a Geraldo Grêmio, a melhor torcida do mundo, cante o hino gaúcho em cima do hino brasileiro. Tudo isso é folclórico e é legal. Só que é o seguinte, não é verdadeiro. Então é o seguinte, se você quiser continuar cultivando a memória farroupilha, o faça. Mas tenta descobrir qual foi a real dessa guerra. Não foi uma guerra limpa, uma guerra com o ideal. E é o seguinte, os farrapos eram farrapos antes na Bahia. Na Bahia, imagina que horror pro gaúcho. Mas é verdade, o primeiro farrapo, o primeiro farroupilha foi o Cipriano Barata, um revolucionário baiano. Líder da Conjuração Baiana de 1798, ele também participou da Revolução Pernambucana de 1817. Depois de várias prisões, se elegeu deputado e membro das cortes de Lisboa. Então, passou a circular pelas ruas de Portugal com chapéu de palha e roupas esfarrapadas, só pra provocar os conservadores. Mas a origem da expressão aos farrapos vem de sans culotte ou sem calção, como eram os chamados revolucionários franceses de 1792, que usavam calças listradas só pra afrontar o calção curto vestido pelos coxinhas. E os revolucionários gaúchos não estavam farrapos, eram ricos. E os soldados índios e negros que lutaram não receberam nada do que lhes foi prometido. Inclusive, foram mortos num dos episódios mais nefastos da história, mais canalhas, mais infames da história brasileira, o massacre dos lanceiros negros em Porongos em setembro de 1845, quando a guerra já estava chegando ao seu final. Houve a assinatura, talvez nem tenha havido, mas se diz que houve a assinatura de um tratado de paz honrosa, o chamado Tratado de Ponche Verde, que não foi exatamente assim. Tá aqui a prova incontestável. Aprendo com quem sabe. Mas na verdade, a piada boa é essa. A revolução farroupilha é a guerra que vocês, nós, gaúchos, perdemos, fingimos que empatamos e festejamos como se houvessemos ganho. Mas que barbaridade! Cês tão loucos, seus ignorantes! Não perdemos coisa nenhuma! Eu sou o Eduardo Bueno e essa é a revolução farroupilha de um jeito que com certeza não vai cair no Enem. Ainda bem, né? O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. E aí